Olá, bom dia. Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje nós vamos falar sobre condicionalidades do programa Bolsa Família, ou seja, vamos divulgar, debater e esclarecer com vocês a nova portaria que regulamenta a gestão das condicionalidades do programa Bolsa Família. Vamos também mostrar as principais mudanças que deverão ser implementadas a partir de março de 2013 e logo depois vamos conhecer como funciona a Instrução Operacional Conjunta das Secretarias SENARC e SNAS. São elas as que orientam os procedimentos para a inclusão das famílias que estão em situação de descumprimento de condicionalidades, com prioridade em fase de suspensão dos serviços socioassistenciais de acompanhamento familiar com registro no SICOM. Ou seja, são novas condições e procedimentos que devem ser implementados. Para este bloco são nossos convidados, Luiz Henrique Paiva, que é secretário nacional do SENARC, MDS, e Valéria Maria de Massarine Gonelli, secretária adjunta da Secretaria Nacional de Assistência Social SNAS, também do MDS. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-los. E antes da gente começar, eu acho super importante esclarecer, Luiz, eu posso dizer que condicionalidade é a mesma coisa que contrapartida? Bom dia, Adriana, bom dia telespectadores. Condicionalidades são compromissos, compromissos entre a família beneficiária do programa Bolsa Família e o Estado brasileiro. Muitos pensam que esses compromissos são apenas das famílias, compromisso de mandar os filhos para a escola, compromisso de manter o calendário vacinal em dia, entre outros, mas não, também são compromissos do Estado. É importante ressaltar isso porque o Estado tem a obrigação de oferecer serviços na área de educação, saúde e assistência social para essas famílias. Então, são compromissos entre as famílias e os Estados, mais do que a contrapartida pelo benefício recebido. Ou seja, então, não é só um compromisso realmente da pessoa, porque a gente escuta muito falar isso, né? Olha, a pessoa para receber o Bolsa Família precisa levar a criança na escola, precisa vacinar a criança, precisa... ou seja, são uma série de fatores que estão atrelados. Só que o governo, ele também tem que cumprir a sua parte, é isso? Exatamente. É fundamental que o governo ofereça serviços, como eu disse, na área de educação, saúde e assistência social e que essas famílias tenham acesso a esses serviços. O interesse fundamental das condicionalidades, nós vamos repetir isso muito ao longo dessa teleconferência, não é punir as famílias que estão em situação de descumprimento, é fazer com que todas elas tenham acesso a esses direitos sociais, que são os serviços de educação, saúde e assistência social. É importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala, Luiz, no programa Bolsa Família, nós estamos mexendo com uma quantidade de brasileiros muito importante, é uma massa muito importante para esse país, que constrói esse país e que realmente teve uma... subiu em condição social, conseguiu ocupar seu espaço, ser um grupo consumidor, um grupo que hoje pode ter mais acesso à educação, à cultura, à alimentação, ao estudo. Então, eu gostaria de conversar com você para que a gente pudesse entender realmente como é que são essas mudanças, como é que isso vai acontecer. Então, as condicionalidades do Bolsa Família são, como eu disse, compromissos entre o Estado e as famílias. e elas acabam tendo alguns efeitos no recebimento do benefício. Quais são esses efeitos? Só para a gente lembrar aqui. O primeiro descumprimento de condicionalidades, ou seja, se a mãe deixa de enviar o filho para a escola ou ele não tem a presença mínima no mês, que é uma das condicionalidades, a família recebe uma carta de advertência. Na maioria dos casos, isso é suficiente para que a criança volte para a escola. Na sequência, existe um bloqueio do benefício. Esse bloqueio, ele não cancela o benefício, ele não impede que a família tenha acesso ao benefício posteriormente. Mas, durante um período inicial de 30 dias, a família não tem acesso ao benefício. Então, depois desses 30 dias, eles sacam a parcela do mês, assim como a parcela do mês anterior. A seguir, existem duas suspensões. Em que consiste a suspensão? A família continua como uma família beneficiária do Bolsa Família, mas ela deixa de receber o benefício naquele mês e volta a receber no mês subsequente, voltando a cumprir as condicionalidades. Então, ela passa por uma primeira suspensão, uma segunda suspensão eventual, e, se continuar descumprindo as condicionalidades, ela vai para cancelamento. Então, a primeira coisa a destacar, nós não temos um regime em que a família descumpriu a condicionalidade, ela perde o benefício. Porque o objetivo não é que a família perca o benefício, o objetivo é que a família continue cumprindo as condicionalidades, que ela continue tendo acesso aos direitos na área de educação, saúde e assistência social. Então, é fundamental para a gente fazer esse monitoramento de como está a vida dessas crianças, especialmente, mas também das mães gestantes, que devem fazer o acompanhamento de pré-natal na rede de saúde pública. O que acontece é o seguinte, hoje nós temos os instrumentos para fazer com que nenhuma família perca definitivamente seu benefício por descumprimento de condicionalidades. E, assim, as condicionalidades têm que ser vistas não como mecanismo de punição das famílias, mas como um sinal de alerta para o poder público de que existe uma família em situação de grande vulnerabilidade. Mas por que mudar, então? Nós estamos, na verdade, reforçando o caráter de acompanhamento das condicionalidades. Nós estamos reforçando o acompanhamento familiar e mudando as regras de acompanhamento de condicionalidades de modo que ela torne o acompanhamento familiar mais fácil. As mudanças nas condicionalidades vão ser exploradas, muito exploradas, aqui ao longo desse programa, mas o importante é ressaltar que essas famílias, elas estão mandando um claro sinal de vulnerabilidade. Toda mãe quer mandar seu filho para a escola, toda mãe quer fazer o acompanhamento para o Natal, toda mãe quer vacinar o seu filho um dia. Se uma família está tão desestruturada ao ponto de não conseguir mandar seus filhos para a escola, ou dos seus filhos não irem para a escola, ou de não conseguir fazer o acompanhamento de pré-natal junto às equipes de saúde da família, ou junto ao posto de saúde perto da casa dela, ou se não consegue acompanhar o calendário vacinal, que é tão importante para o desenvolvimento dessas crianças, significa que a família está numa situação tal de desestruturação que o poder público tem que agir. Por isso é fundamental que a gente tenha um acompanhamento dessas famílias. E ao fazer o acompanhamento dessas famílias, as equipes de assistência social podem perceber que cortar o benefício não vai fazer bem nenhum para essas famílias, vai fazer mal para essas famílias. Então, o fundamental para a gente é mapear as famílias que estão em descumprimento de condicionalidades e ter equipes de assistência social dos municípios atuando fortemente junto a essas famílias. O acompanhamento de condicionalidades não é um instrumento de punição das famílias, ele é um instrumento para que a gente consiga medir a situação de vulnerabilidade pelas quais elas passam e, portanto, fazer com que as equipes de assistência social tenham um mapa muito bem estruturado de onde elas têm que atuar para tentar resgatar essas famílias. Certo. Valéria, as condicionalidades, elas estão... Primeiro, bom dia, né? Mas as condicionalidades, elas são ligadas à saúde e à educação. Eu acho interessante a gente estar falando como é que é a atuação da assistência social em relação às famílias do PBF que descumprem essas condicionalidades. Certo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos e todas que nos assistem, né? Os profissionais, os gestores que trabalham nessa direção nos estados e nos municípios. É o seguinte, nós fizemos já em 2009, nós estabelecemos um primeiro protocolo, né? SENAR, que é a SNAS, um protocolo chamado protocolo de gestão de serviços e benefícios. A assistência social oferece serviços, assim como saúde e educação, e os benefícios de transferência de renda, e aí não só os benefícios, evidente, né? A massa é o benefício do Bolsa Família, mas também tem o benefício de prestação continuada, o BPC, né? Então, nós criamos um protocolo já em 2009, onde nós estabelecemos já esse trabalho, né? Do acompanhamento prioritário a essas famílias, né? Que são, vamos dizer assim, que recebem os recursos de transferência de renda, né? Da União, né? Do Governo Federal. E dos programas e de direito também, que é o BPC. De lá para cá, nós tivemos um crescimento muito grande. Na época, nós tínhamos 5 mil, acho que nem 5 mil CRAS no Brasil, né? Hoje, nós temos mais de 7.500 CRAS no Brasil. Nós temos mais de 2 mil, quase 2.200 CREAs no Brasil. Então, nós temos uma rede robusta. Eu costumo dizer que o que nós estamos fazendo agora é fazer uma revisitação, né? Ao que nós acordamos, ao protocolo de 2009, né? Aprimorando para que a gente cumpra isso que o Luiz falou. Que nenhuma família seja desligada do programa Bolsa Família por descumprimento de condicionalidade, né? Ou seja, e que a gente deixe o mínimo disso. Que, vamos dizer assim, que o exercício de um direito em relação às crianças, que é a educação e a saúde, né? Ou a gestante, ou a nutriz, né? Que tem essa relação com a criança, que ela não seja o mote da perda, da perda do acesso à renda a essas famílias mais vulneráveis. Então, acho que o que nós estamos fazendo é essa revisitação ao protocolo, ou seja, olhando novamente para ele à luz do que nós temos hoje já de instrumentos e de rede, né? De capilaridade, para que a gente, de fato, cumpra, né? Então, todas as alterações, tanto na portaria como na instrução operacional, né? Que o pessoal vai debater na hora e meia aqui da conferência, dessa teleconferência, no sentido de que a gente possa, de fato, cumprir esse, essa, essa... manter essa proposta e cumprir isso, né? De que nenhuma família, né? Seja desvinculada, desligada do Programa Bolsa Família por descumprimento da condicionalidade que reafirma o direito às crianças e adolescentes. Então, pelo que eu entendi, é o seguinte, a intenção não é punir de forma alguma. É descobrir o fator que está impedindo, de alguma forma, que essas famílias cheguem ao benefício. Ou tenha mau acesso ou demorem a receber o mesmo, sejam suspensas por algum tempo e corrigir esse problema. Exato. É assim, os profissionais dos CRAS e dos CRES, eles já fazem isso, né? Eles já vêm trabalhando com essas famílias. O que a gente... Uma família, ela pode estar em condicionalidade, mas ela pode estar também com uma série de outras vulnerabilidades, de outras deficiências, de outras necessidades. E pode ser que ela já esteja sendo atendida pelos nossos serviços, né? Pelo PAIF e pelo PAEF, que são os programas, os serviços mais... que atuam com essas famílias dentro dos CRAS, né? O PAIF e dentro dos CRES, o PAEF. Na verdade, essas famílias podem já estar vinculadas aos nossos serviços para alguns outros atendimentos, né? Ou em acompanhamento, mas nós agora estamos instituindo um mecanismo concreto de vinculação, de obrigatoriedade, vamos dizer assim, da gestão na perspectiva de mexer com o sistema, né? Para que essa família, de fato, tenha, vamos dizer assim, a cessão da repercussão. Ou seja, de que, de fato, essa família também tenha essa preocupação, né? Que os profissionais também tenham essa preocupação com a questão da renda dessas famílias. Então, é nesse sentido que os nossos serviços, né? Eles vão estar trabalhando. Então, eles atuam nessa busca dessas famílias. Primeiro, tem que descobrir se essa família está já em acompanhamento, se ela já é frequente nos serviços, ou então em buscá-la, né? Para trazê-la, para iniciar o acompanhamento, para iniciar o processo de acordo com essa família, ver o que mais, além da criança ou do adolescente que não está indo para a escola, o que mais ela necessita, o que mais ela precisa. Valéria, Luiz, quero agradecer a participação. Obrigada pelo esclarecimento. Foi um prazer recebê-los. E nós já estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social. Nesse bloco, vamos tratar das condicionalidades do programa Bolsa Família, operacionalização das mesmas, da articulação federativa e intersetorial. Ou seja, a nova portaria de gestão das condicionalidades. Os convidados são Daniel de Aquino Chimenez, diretor do Departamento de Condicionalidade, e Marcos Maia Antunes, coordenador geral de acompanhamento das condicionalidades. Obrigada por terem vindo. Bom dia. Eu quero saber primeiro, antes de tudo, Marcos, vamos só enfatizar isso. Quais são as condicionalidades? Bom dia, Adriana. Bom dia, telespectadores. Os compromissos mencionados pelo secretário Luiz Henrique no primeiro bloco são de educação e de saúde. Da educação, todos os integrantes das famílias beneficiárias com 6 a 15 anos de idade têm que estar matriculados e frequentando a escola com a frequência mínima de 85% das aulas. Quer dizer, a cada 10 aulas, você tem que frequentar 8. Se você faltar 3, aí você entra no radar. Já vai receber uma cartinha. Isso. No radar, no sistema de alerta da gente em relação a verificar se há vulnerabilidade ou não daquela família. Na saúde, as gestantes têm que fazer o pré-natal e você acompanha o calendário vacinal das crianças de 0 a 7 anos de idade e acompanha também o desenvolvimento nutricional das crianças de 0 a 7 anos de idade. A intenção com isso, na verdade, é quebrar o ciclo intergeracional da pobreza, ou seja, garantir o acesso às famílias pobres ou extremamente pobres ou que estão em situação de pobreza ou pobreza do sistema, de serviços que são essenciais para o seu desenvolvimento. Quem que faz essas condicionalidades? Ou quem que acompanha essas condicionalidades? É da ponta até chegar aqui em Brasília. É uma grande ponta. É uma grande cadeia, Adriana. Estratégia para fazer isso. Muito, muito grande. E aí que na condicionalidade da educação, essa estratégia é liderada pelo Ministério da Educação. Nas da Saúde, pelo Ministério da Saúde. que tem suas redes que descem aos municípios. Ou seja, em cada município desse país tem um responsável por coletar essa informação, colocar num sistema, enfim, tratar e reagir. Se não está indo para a escola, verificar, saber como é que é que não vai para a escola ou por que não vai para a escola para garantir que vá para a escola. às vezes eles dão conta dentro de cada setor, mas não mais às vezes eles têm que trabalhar intersetorialmente, porque os motivos que levam a não ir para a escola ou os motivos que levam ao não cumprimento da agenda da saúde não são motivos circunscritos à saúde ou à educação só. Então, aí vem uma pergunta muito interessante, né? Se a gente pensar em Brasil, que se está mexendo com pelo menos dois, trabalhando com pelo menos dois ministérios. Aí vou perguntar para você, Daniel, como é que funciona então essa articulação federativa intersetorial? Isso deve ser uma grandeza, né? Isso é enorme, né? Bom dia a todos, telespectadores, todos os estados. Bom dia, Adriana. Isso é uma grande operação, né? Quando a gente fala das condicionalidades no programa Bolsa Família e ao falar dessa experiência intersetorial, experiência federativa, nós estamos falando de algo gigantesco, né? Porque nós temos todos os municípios brasileiros, quando falamos em experiência federativa, significa que todos os estados brasileiros, dos quais todos aqui nos acompanham, né? E os municípios brasileiros... Ou seja, todos os mais de 5 mil. Todos os mais de 5 mil municípios, literalmente todos, né? E todos os estados possuem responsáveis designados formalmente pelos governos locais para o acompanhamento das condicionalidades na saúde, na educação, na assistência social. Então, essa experiência federativa ela é um pacto, né? Daqui de Brasília com os estados e municípios em prol desta operação intersetorial. E o que é a experiência intersetorial? Significa que as áreas trabalham integradamente. As áreas de educação, saúde, assistência social. E implica que, só para você ter ideia, Adriana, nós temos mais de 160 mil escolas que possuem pelo menos um aluno do Bolsa de Família, do Bolsa Família, presente e matriculado na escola. 160 mil escolas? Nós possuímos mais de 100 mil equipes de saúde da família envolvidos nessa operação. Mais de 250 mil agentes comunitários de saúde. Se a gente pega a área da educação, são quase um milhão de gestores, professores, diretores ou secretários escolares envolvidos, como o Marcos Maia comentou, bimestralmente no acompanhamento da frequência escolar. É uma grande operação em todo o Brasil que já ocorre, próximo ano nós teremos os 10 anos do Bolsa Família, já são quase 10 anos dessa grande operação, dessa rede de condicionalidades em todos os estados e municípios com essas três áreas, como a secretária Valéria no bloco anterior comentou, os serviços de assistência social, os CRAs e CREAs, praticamente em todos os municípios brasileiros. Então, é essa grande presença do Estado brasileiro no nível federativo com essas três áreas, atuando parceira dessas famílias nesse acompanhamento das condicionalidades, nessas regras que foram aqui colocadas, para garantir a permanência dessas famílias nesse serviço de saúde e educação, porque isso faz uma diferença muito grande para essas famílias e para essas crianças e adolescentes que estão nesse acompanhamento que já faz um bom tempo que está sendo realizado. Não é, Adriana? Daniel, vou voltar a falar então, porque é uma preocupação, outra vez salientando, quando a gente pensa em Bolsa Família. É uma estrutura muito grande, são milhares de pessoas trabalhando em conjunto, interligadas. Como é que vai funcionar essa mudança? As mudanças das regras das condicionalidades, tentando explicar rapidamente de uma forma um pouco mais simples, primeiro, deixar mais clara as características desta regra, ou seja, nós teremos um só universo de efeitos, que será advertência, bloqueio, suspensão e cancelamento. Esse conjunto de quatro etapas... Quais são? Advertência, bloqueio, suspensão e cancelamento. Não teremos mais primeira e segunda suspensão na regra das condicionalidades, teremos esses quatro efeitos, que valerá tanto para a regra do acompanhamento da saúde, da educação de 6 a 15 anos, e para os jovens de 16 e 17 anos do benefício variável jovem. Então, o primeiro ponto é esse, uma regra única para esse universo de efeitos. Outra questão que ajuda para a clareza da regra é que o efeito que fica, como eu comentei, as famílias podem ter advertência, bloqueio, suspensão ou cancelamento. O período de validade desses efeitos fica valendo por seis meses, não mais 18 meses como era antes, fica por seis meses. Fica algo mais possível de ser acompanhado, a gente pode melhor entender os motivos que estão levando a família a sofrer algum tipo de efeito, ou advertência, ou bloqueio. De modo que, se a família passar mais de seis meses sem nenhum tipo de descumprimento de condicionalidades, como o Marcos Schmeyer comentou em relação ao acompanhamento da saúde e da educação, essa família pode voltar ao período inicial dos efeitos, antes da advertência. Porque anteriormente ficava 18 meses nesses efeitos. Agora, com seis meses, se a família passar mais de seis meses cumprindo as regras de condicionalidades, ela pode zerar o seu histórico e voltar à etapa inicial e a gente poder ter mais acompanhamento direto em relação às vulnerabilidades que estejam ocorrendo. Facilita o trabalho do acompanhamento junto à saúde, educação, assistência, para ver o que esteja acontecendo. Então, o primeiro aspecto fundamental é essa clareza. Segundo é, como o nosso secretário Luiz Henrique comentou, darmos mais condições para que a área da assistência social acompanhe estas vulnerabilidades. Se a família estiver descumprindo, reiterando várias vezes, chegando à fase de suspensão, fortemente, a nova regra das condicionalidades orienta o trabalho da assistência social no acompanhamento familiar. Nenhuma família será cancelada por condicionalidade se não passar previamente por um trabalho de pelo menos um ano de acompanhamento familiar pela área da assistência social. Esta é uma pré-condição. nenhuma família pode ser cancelada do Bolsa Família por descumprimento de condicionalidade se ela não passar pelo menos um ano de trabalho da área da assistência social com a família ou no acompanhamento familiar para que ela tenha essa oportunidade de ter o Estado brasileiro acompanhando estas vulnerabilidades. Como o nosso secretário comentou no primeiro bloco, é um compromisso da família e do poder público. Então, o poder público tem que chegar também nestas famílias para que a situação de vulnerabilidade vivenciada possa vir a ser superada. Então, esta é uma segunda importante característica da mudança das regras das condicionalidades. A família estará passando pelo menos um ano de trabalho de acompanhamento familiar e se depois continuar a descumprir aí sim que poderá vir acontecer o cancelamento mas antes nós temos que ter a responsabilidade desse acompanhamento prévio com as famílias. Ou seja, conhecer toda a situação. Conhecer a situação. Então, aí vem também uma outra pergunta interessante porque você com essa diminuição deste prazo você acredita que essas mudanças vão fazer com que haja a identificação realmente mais rápida das famílias que estão precisando de apoio? Sim, mais rápida e mais precisa, Adriana. Por que mais precisa? Porque a gente encara o descumprimento porque tem um motivo do descumprimento. Como o secretário Luiz Henrique falou no primeiro bloco nenhuma mãe não manda a criança para a escola porque não quer. ela não manda porque não pode. Ela não manda porque está enfrentando alguma situação que está acontecendo naquele instante lá. Pode ser alguma coisa grave ou pode não ser alguma coisa grave. O Ministério da Educação quando faz o acompanhamento da condicionalidade da educação da frequência escolar ele captura também quais os motivos indicados pela escola que não são indicativos só porque a escola pode não quais os motivos indicados pela escola pela infrequência ou pela não ir da escola. A escola vai lá acessa a família pergunta a família e investigando vê quais são os motivos. Bem pode ser grave pode não ser grave como eu estava dizendo agora com certeza se você num curto espaço de tempo reiteradamente vai descumprindo a situação é grave. Se for um espaço de tempo maior a situação é menos grave. Pode ter sido uma gripinha aí 12 meses depois outra gripe. Agora se não vai a aula não vai a aula não vai a aula num curto espaço de tempo ou não acompanha nenhuma das questões da agenda da saúde num curto espaço de tempo significa que aquela família está vulnerável. Há indicativos de que o poder público está com dificuldades de acessar aquela família e ela está com dificuldades de efetivar seus direitos. Ou seja é aí mesmo que o Estado tem que realmente chegar mais perto e tentar ajudá-los. Exatamente. A gente olhando para advertência bloqueio suspensão e cancelamento que não é o sucesso perder uma família por conta de descumprimento de condicionalidades é excluí-la não é a nossa intenção a gente olhando a gente vê que a maior parte fica na advertência algumas vão para bloqueio e outras que vão a cancelamento mas as que vão a cancelamento as que vão a suspensão as que evoluem são as mais frágeis são as mais vulneráveis então é necessário que o poder público compareça intervenha mais nessas famílias que são enfim as mais vulneráveis Daniel o que representa essas mudanças expressas na nova portaria? Está certo essa é uma pergunta muito importante Adriana porque é preciso resgatar o espírito mesmo que está por detrás da ideia das condicionalidades então o que se quer é que nós possamos ter as máximas condições possíveis para acompanhar estas vulnerabilidades se essa família estiver descumprindo como o Márcio comentou durante seis meses as condicionalidades né e os motivos são coletados na saúde na educação é possível fazer um trabalho integrado das áreas da saúde da educação e da assistência social o acompanhamento familiar tem que ser reforçado né tem que ser registrado no sistema de condicionalidades para que a gente possa estar percebendo as situações que estão acontecendo e poder o poder público agir em prol da permanência dessas famílias no programa o sucesso das condicionalidades é que com todo esse conjunto de regras nós consigamos o máximo possível a permanência dessas famílias no processo de acompanhamento das condicionalidades porque isso significa os direitos sociais básicos de educação saúde e assistência social porque isso faz uma diferença fundamental pelas regras das condicionalidades o que a gente mais almeja é essa ruptura desse ciclo intergeracional da pobreza e isso faz uma diferença muito grande se a gente tiver as condições o apoio e a portaria está expressando isso ou seja maior acompanhamento junto a essas famílias que estejam descumprindo as condicionalidades seis meses o período da validade desses efeitos melhor identificação do que esteja acontecendo família só poderá vir a ser cancelada se tiver pelo menos um ano de processo de acompanhamento familiar na fase de suspensão então esse conjunto de situações vai dar mais condições para identificação de vulnerabilidades e a gente poder propiciar para essas famílias para essas crianças esses adolescentes e jovens o adequado momento da oportunidade da oferta de educação e saúde porque quando essas crianças e jovens forem se tornarem adultas isso fará uma diferença muito grande não só para essas crianças e jovens que ao se tornarem adultas terão melhores condições de estarem na vida profissional e na vida cidadã do Brasil mas o Brasil precisa que todos estejam com condições adequadas para o desenvolvimento que a gente almeja no nosso país portanto com a educação e saúde já desde essas primeiras épocas da vida dessas pessoas na época da infância da adolescência da juventude isso que é fundamental em relação aos nossos objetivos das condicionalidades Daniel deixa eu fazer essa pergunta porque é minha tanto faz o Daniel Marcos responder que eu acho interessante eu sempre ouvi muitas pessoas falarem que o programa não ia dar certo porque como que o programa ia regulamentar todas as crianças do Brasil o Brasil é muito grande e hoje vocês já estão num nível que vocês já estão eliminando fatores para que vocês possam chegar às famílias mais necessitadas como é que vocês veem essa evolução como é que vocês foram deletando olha isso aqui não precisa isso aqui precisa a gente precisa buscar o trabalho em cima disso como é que se faz um programa global nesse sentido vou comentar depois o Marcos pode complementar um país como o Brasil a experiência de gestão pública que nós temos nesses anos todos de Bolsa Família que são 10 anos de Bolsa Família é uma grande experiência com forte trabalho com o Ministério da Educação com o Ministério da Saúde onde foi feito um esforço muito grande de identificação através de sistemas um país continental como o Brasil é necessário que a gente trabalhe fortemente com sistemas que possam ser acessados em todos os municípios brasileiros com informações nominais o sistema de condicionalidades o sistema presença o sistema Bolsa Família na saúde que são sistemas que os municípios e os estados estão acostumados a trabalhar periodicamente com o retorno da informação das condicionalidades traz informações nominais criança a criança jovem a jovem família a família endereço escola posto de saúde município isso é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga trabalhar a equidade ou seja o específico que localidade que família que bairro está tendo algum tipo de problema no acompanhamento das condicionalidades na saúde na educação e fazer as áreas poderem trabalhar de forma focalizada localizada no território sem essas ferramentas nós teríamos dificuldades para fazer esse trabalho integrado porque nós temos números informações dados de cada bairro de cada município e os colegas que nos acompanham dos municípios e estados podem conversar se não fordário do Bolsa Família com a área responsável do Bolsa Família porque essas informações existem localizadas isso é uma ferramenta fundamental para o acompanhamento específico que é realizado pela operação das condicionalidades perfeito informação e mobilização quer dizer é comovente a mobilização das redes do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde comovente você tem gestor municipal como a gente chama que opera as condicionalidades que viaja de barco para conseguir um internet para prestar informação que viaja em suas escolas ou postos de saúde que a gente tem que imaginar que nós temos municípios no norte que são do tamanho de uma Bélgica do tamanho do... entendeu? Então não é assim ele vai na escola na esquina e pega não ele viaja ou num posto de saúde ele viaja até viaja para coletar depois viaja para prestar e tem conseguido né tem conseguido a gente tem chegado a 18 milhões de de estudantes né chegado a 10,7 11 milhões de famílias com as informações de saúde né quer dizer é uma foi uma mobilização nacional realmente importante interessante e que dá orgulho a gente de 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 estar participando desse momento histórico bom é Daniel Marcos quero agradecer a presença de vocês foi um prazer recebê-los e nós já estamos de volta com a teleconferência do ministério do desenvolvimento social e combate à fome nesse bloco vamos falar da instrução operacional acompanhamento das famílias em suspensão e protocolo de gestão integrada de serviços benefícios e transparência de renda no âmbito do sistema único de assistência social o SUAS nossas convidadas são Maria Cristina Oliveira Marques que é coordenadora de serviços de vigilância socioassistencial e Juliana Piccoli assessora técnica do departamento de condicionalidades obrigada por terem vindo é um prazer recebê-las só para esclarecer Piccoli mesmo Piccoli errei Piccoli gente então desculpe aí mas vamos lá em linha geral o que é que vem a ser o protocolo de gestão integrada Maria Cristina como é que funciona isso bom dia Adriana bom dia a todos e todas que estão nos assistindo como disse a Valéria a nossa secretária de junta no primeiro bloco o protocolo ele foi elaborado em 2009 em conjunto pelas secretarias nacional de renda e de cidadania e pela secretaria nacional de assistência social com o objetivo partindo do reconhecimento de que o Estado brasileiro tem uma responsabilidade na proteção das famílias que recebem a transferência de renda no que diz respeito ao programa Bolsa Família o protocolo reconhece que as famílias que descumprem as condicionalidades são aquelas que apresentam a maior vulnerabilidade e mais alto risco social então o protocolo vem estabelecer procedimentos e orientações para que as equipes técnicas da assistência social dos municípios que são as equipes que trabalham nos nossos centros de referência da assistência social os CRAS e os CREAS priorizem essas famílias nos seus atendimentos então basicamente o protocolo vai dar diretrizes e orientações claras de forma a que a gestão municipal possa organizar o trabalho das equipes de forma a localizar essas famílias incluí-las no serviço reconhecendo de que como já foi dito anteriormente de que o descumprimento de condicionalidades ele muitas vezes está ligado a situações de auto vivência de situações de vulnerabilidade e de alto risco e qual que é a relação disso daí com a instrução de operacionalização a instrução operacional que vai ser divulgada ela resgata o protocolo e traz diretrizes e traz procedimentos pormenorizados dando responsabilidades para a Secretaria de Assistência Social para as equipes dos CRAS e dos CREAS para as equipes da Vigilância Socio-Assistencial do município para os coordenadores do programa Bolsa Família enfim ela vai dar de uma forma pormenorizada passos prazos e metas que cada um que tem responsabilidade nesse processo deverá executar de forma a cumprir o protocolo né então tanto o protocolo como a instrução operacional eles têm o objetivo de assegurar ao mesmo tempo o direito à continuidade da renda isso é uma coisa super importante conforme já foi dito e o acompanhamento familiar por meio da integração da inserção dessas famílias nos nossos CRAS e CREAS visando o fortalecimento dessa família e o apoio dessa família na saída da situação de vulnerabilidade então o que o governo brasileiro acredita é que esses dois objetivos possibilitam o não agravamento de possíveis vulnerabilidades e riscos sociais que essas famílias vivenciam Juliana obrigada por ter vindo bom dia Juliana a instrução operacional como é que ela vai funcionar? Bom dia Adriana a instrução operacional ela tem como objetivo orientar a forma como os municípios e os estados também com apoio aos municípios vão se organizar para implementar o acompanhamento das famílias que tem suspensão no benefício por descumprimento de condicionalidades então a instrução operacional ela surgiu muito porque embora o protocolo tenha sido publicado em 2009 com as orientações para esse acompanhamento a gente identificou por exemplo que num período de novembro de 2011 até agosto de 2012 a gente teve um total de 960 mil famílias que tiveram descumprimento de condicionalidades desse total cerca de 30 mil famílias tiveram algum registro do acompanhamento no SICOM se a gente pegar para o número de suspensões cerca de 180 mil famílias tiveram suspensões nesse período e o acompanhamento com o registro no SICOM foi cerca de 9 mil então a gente via que tinha em torno de 50 de 5% das famílias com suspensão é que tinha o registro no SICOM embora o acompanhamento da assistência social o registro deles de acompanhamento identificava que 140 mil famílias em descumprimento de condicionalidades eram acompanhadas no âmbito dos CRAS e dos CRES então partindo desse diagnóstico a gente elaborou a instrução operacional para orientar principalmente que o registro desse acompanhamento que já é realizado no âmbito dos municípios ele aumente para atender todas as famílias em suspensão e ele seja registrado no SICOM então por isso a instrução operacional ela tem alguns objetivos o primeiro é para que os municípios realizem a busca ativa dessas famílias que descumprem condicionalidades e estão com suspensão no benefício então a partir da identificação dessas famílias que o registro desse acompanhamento ele ocorra no sistema de condicionalidades que é o sistema onde deverá ser feito o registro das famílias em acompanhamento das famílias em situação de suspensão em acompanhamento terceira é que ao registrar esse acompanhamento no SICOM possa ser assegurada a renda da família e no SICOM tem uma ferramenta que chama interrupção dos efeitos sobre o benefício a partir dessa ferramenta é possível o gestor municipal responsável pelo acompanhamento da família avaliar a pertinência e solicitar a interrupção então a família mesmo que alguma das crianças descumpra a condicionalidade por ela estar sendo acompanhada pelos serviços socioassistenciais pode bloquear pode interromper esse efeito que incide sobre o benefício ou seja ela volta a receber exatamente ela volta a receber pelo fato de ela estar em acompanhamento socioassistencial e a gente quer também garantir que esse acompanhamento das famílias em suspensão seja prioritário no âmbito dos cravos e dos créditos e com isso reduzir a quantidade de famílias que ficam com insegurança de renda por conta do descumprimento de condicionalidade especialmente na fase de suspensão Juliana e quando é que isso vai ser implementado bom a proposta é que a implementação a gente ela ocorra a partir de março de fato a partir de março de 2013 mas aqui fica o recado para o pessoal da vigilância socioassistencial as gestões municipais para que a partir dessa teleconferência e das orientações que a gente vai oferecer em informes a gente já fez um encontro também para que eles já comecem a se mobilizar e tentar ver de que forma o município vai se organizar para implementar a instrução operacional porque a gente está apresentando regras gerais mas a gente sabe que cada município tem as suas especificidades os municípios da região norte da região sul e sudeste as características são muito diferenciadas só a partir dessas orientações gerais a gente a dica que a gente dá para que eles comecem a se organizar para que implementem o que está previsto na instrução operacional e caso por exemplo na sua cidade que você tem um problema específico ela é cercada por rios ou seja a pessoa tem dificuldades que são só delas ela pode entrar em contato com o ministério e falar olha preciso de ajuda não estou conseguindo cumprir isso como é que eu posso fazer isso pode acontecer isso pode acontecer é importante que essas pessoas elas sempre procurem no âmbito do município e se o atendimento for próximo que ela procure o gestor municipal do programa Bolsa Família ou uma unidade de referência da assistência social um CRAS um CREAS ou entre em contato com o coordenador estadual do programa Bolsa Família ou representante estadual da assistência social para que o maior número de pessoas e atores possíveis deem suporte para essa demanda e pelo MDS também a gente está à disposição pelos canais de atendimento e também pelos e-mails de atendimento aos gestores municipais e as famílias também no caso o canal de atendimento do MDS Juliana deixa eu te fazer mais uma pergunta que eu percebi aqui que a gente está tendo um foco grande para essas famílias em suspensão por que famílias em suspensão porque o foco do programa todo e toda essa reviravolta toda é em busca dessas famílias por que? Isso a gente partiu do entendimento nós a SENARC e a SNAS de que as famílias em situação de suspensão são aquelas que elas ficam quando elas descumprem condicionalidades e tem o efeito de suspensão no benefício elas ficam dois meses sem receber o recurso do Bolsa Família então por esse motivo elas apresentam de início uma situação de vulnerabilidade de renda então considerando a característica multidimensional da pobreza que não é só vulnerabilidade de renda mas muitas vezes dificuldade de acesso a serviços sociais básicos a gente entende que esse público ele é prioritário ele exige uma iniciativa mais rápida do poder público para que a família não tenha sua situação de vulnerabilidade agravada então por isso que a instrução operacional ela foca na suspensão por conta dessa questão da vulnerabilidade de renda e da necessidade de que o serviço ele chegue mais rápido a família isso não quer dizer que os municípios eles não possam atender as famílias que estão em situação de advertência de bloqueio tem municípios que já atendem essas famílias e na medida que os municípios forem inserindo forem acompanhando as famílias na situação de suspensão eles podem se organizar também para atender as famílias na situação de advertência e bloqueio mas a instrução operacional traz como foco a suspensão por conta do que revela de situação de vulnerabilidade então Maria Cristina de que forma esses municípios vão se organizar para fazer isso olha Adriana primeiramente eu queria salientar que não é possível que dentro do tempo da teleconferência da gente entrar em todos os pormenores então por isso eu já indico àqueles que estão nos assistindo que fiquem atentos na hora que a instrução operacional for publicada por uma leitura atenta dessa instrução operacional e eu vou falar aqui em linhas mais gerais devido ao nosso tempo então vamos começar pela responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social a Secretaria Municipal de Assistência Social ela vai ser responsável pelas ações intersetoriais ou seja estabelecer em conjunto com a saúde e educação ações intersetoriais de forma a estabelecer alguns objetivos e algumas formas para que as três secretarias em conjunto possam achar soluções para as famílias que estão em descumprimento de condicionalidades outra coisa é a própria Secretaria de Assistência deve compartilhar o conteúdo dessa instrução operacional com a saúde e educação além disso ela fica responsável por gerar e dar acesso ao sistema de condicionalidades então ele deve gerar senhas para que as equipes dos CRAS dos CREAS da Vigilância Socio-Assistencial possam ter acesso a esse sistema para que as equipes possam informar lá no sistema de condicionalidades o SICOM as famílias que estão sendo atendidas e também caso a equipe julgue pertinente interromper os efeitos então basicamente essa é a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social além do que capacitar as equipes para a utilização do sistema capacitar as equipes em todos os procedimentos da instrução operacional as equipes técnicas dos CRAS e dos CREAS cabem a elas receber a listagem das famílias em descumprimento de condicionalidades que será extraída e produzida pela área de vigilância socio-assistencial dos municípios ao receber essas listagens os CRAS e os CREAS devem identificar se já tem famílias que estão na listagem e que já estão sendo acompanhadas naquele serviço e ao identificar que existem famílias da listagem que já estão em acompanhamento devem acessar ao sistema de condicionalidades para informar e também deve fazer um estudo social com essas famílias e avaliar se há necessidade de interrupção dos efeitos do descumprimento de condicionalidades e a vigilância socio-assistencial na instrução operacional a vigilância ela tem uma responsabilidade de no município de coordenar o processo de forma geral de de estar atuando junto com os coordenadores do do Bolsa Família definindo quem será responsável pela digitação das informações sobre as famílias que estão em acompanhamento da interrupção dos efeitos no sistema de condicionalidades caberá à equipe da vigilância extrair as listas que serão disponibilizadas pelo ministério dentro do sistema de condicionalidades do SICOM e também dentro de um sistema da assistência social que é um sistema para o registro mensal dos atendimentos dos CRAS e CREAS então a vigilância socio-assistencial extrai a lista deve territorializar as famílias utilizando o bairro como referência para que possa entregar aos CRAS e CREAS do município a lista das famílias que estão adescritas no território de abrangência daquelas unidades nos municípios por exemplo que não tenha CREAS a vigilância deve assim como o secretário do município deve responsabilizar e deve estabelecer ações de responsabilidade da equipe da proteção social especial do município além disso a vigilância social deve pactuar prazos que a gente indica que seja 45 dias no máximo após a divulgação da lista para o ministério acompanhar monitorar apoiar enfim é basicamente isso e nós já estamos de volta com a teleconferência do ministério do desenvolvimento social e combate à fome e as perguntas estão abertas ao público elas são sobre as dúvidas sobre a nova portaria e instrução operacional bom Juliana Cristina eu preciso falar uma coisa séria pra você a quantidade de perguntas é uma coisa muito maluca então vocês vão ter que se comprometer a responder pra todo esse pessoal aqui o que a gente não conseguir responder aqui então vamos começar lá Juliana a partir de quando valerá essa nova regra e como será o acompanhamento pelo SICOM as regras tanto as novas regras previstas na portaria de gestão de condicionalidades quanto a proposta da instrução operacional vai ser a partir de março de 2013 a partir da repercussão de março de 2013 então conforme foi dito já em relação a operacionalização das condicionalidades o SICOM é um sistema de condicionalidades de apoio a gestão intersetorial e descentralizada das condicionalidades porque ele integra informações das áreas de educação saúde assistência social e é um sistema que apoia a gestão no âmbito dos municípios e dos estados então periodicamente tem a parte que os gestores municipais eles enxergam do SICOM e a parte que eles não enxergam a parte que eles não enxergam é toda essa operacionalização a geração do público para a educação acompanhar do público para a saúde acompanhar e com base nesse público que é gerado o MDS ele consolida esses resultados e tem a repercussão no benefício das famílias a lista de descumprimento de condicionalidades que tem a ver com a repercussão no benefício das famílias ela é disponibilizada no SICOM em todos os meses ímpares menos janeiro então março é disponibilizado maio, julho, setembro e novembro então em todos os meses ímpares é possível que a escola a unidade de saúde os CRAS os CREA se uma família ao tentar sacar o benefício não conseguir e tiver lá na mensagem do extrato que foi por descumprimento de condicionalidade é possível que essa família vai nessas unidades de referência do serviço de educação saúde e assistência então a partir dessa lista de descumprimento que será disponibilizada no dia 15 até o dia 15 de todo o mês ímpar o gestor municipal de assistência junto com a vigilância socioassistencial vai territorializar essas famílias para que os CRAS iniciem a buscativa dessas famílias e promovam o registro desse acompanhamento a partir da buscativa no SICOM então é essencial que o gestor municipal do programa Bolsa Família ele designe senha para os CRAS senha para os CREAS e senha para a vigilância socioassistencial para que esse processo que vai desde a extração da lista até o acompanhar a buscativa e o acompanhamento das famílias ele possa ser feito no SICOM então todo o registro do acompanhamento das famílias deverá ser feito no SICOM e também a solicitação da interrupção dos efeitos que é assegurar a renda da família também deverá ser feita no SICOM e só uma observação a gente já tem hoje cerca de um pouco mais de dois mil municípios que já utilizam o SICOM que já registram o acompanhamento das famílias no SICOM então já tem municípios que utilizam eles só vão reforçar um pouco mais essa ideia e aí o que a gente quer com a instrução operacional é que todos os municípios que se tiver uma família na situação de suspensão que esse registro seja feito no SICOM então isso é muito importante que o SICOM seja utilizado que o acompanhamento seja registrado no SICOM em todos os municípios que tiver pelo menos uma família na situação de suspensão perfeito só que essa pergunta é do Edivaldo Corrêa de Dourados no Mato Grosso do Sul desculpa Edivaldo Cristina a Margarida Belém Fernandes de Santana do Acaraú no Ceará ela pergunta assim olha encaminhei uma família para o CRAS desde a suspensão mas ela não foi acompanhada e o seu benefício foi cancelado o que eu devo fazer? Bom dia Margarida obrigada pela pergunta porque ela nos possibilita então a gente aqui aproveitar esse espaço para sensibilizar as equipes do CRAS e a gestão municipal então da importância de que seja dada sejam atendidas essas famílias porque no acompanhamento familiar chegam nos CRAS e nos CREAS tanto famílias encaminhadas pela rede sócio-assistencial pela área de educação de saúde ou pelas outras políticas setoriais e também por uma ação super importante que é a ação de busca ativa então eu não sei de onde a Margarida de que lugar ela está falando se ela está falando da rede sócio-assistencial da educação ou da saúde mas Margarida o que eu te sugiro se não houve atendimento dessa família que você por favor procure a secretaria de assistência gestão do município ou a própria equipe do CRAS e procure sensibilizá-las da importância de que essa família entre no acompanhamento familiar e agora também a gente espera com essa ação desencadeada a partir dessa instrução operacional de que essas situações não mais aconteçam porque elas não devem acontecer e nessa situação do cancelamento se ainda se o cancelamento ocorreu agora em novembro até o último dia útil de dezembro pode ser feito também no SICOM um recurso que a contestação da família que ela recorre ela discorda daquele descumprimento daquele efeito sobre o benefício ela deve procurar o gestor municipal do Bolsa Família para que ele faça um recurso no sistema de condicionalidades se essa repercussão essa suspensão foi em períodos anteriores ao de novembro e se ainda tiver no prazo de 180 dias que essa família está com benefício cancelado é importante também procurar o gestor municipal do programa Bolsa Família que ele pode fazer uma reversão desse cancelamento diretamente no CIBEC que é um sistema de benefício ao cidadão que faz a gestão de benefícios então para essa família que foi cancelada ainda tem ainda é possível pela ação da gestão municipal reverter a situação ou com recurso ou com reversão no CIBEC essa aqui é uma pergunta muito interessante olha a Amanda Gabriela do Carmo de Riachão do Dantas ela diz assim se uma família após um ano de acompanhamento depois de uma suspensão continuar descumprindo e o benefício chegar a cancelar a família é excluída do programa ou ainda tem alguma chance é, seria mais ou menos essa resposta se a família mesmo após essa situação relatada aí ela vir a ter o benefício cancelado poderá por meio de recurso que é uma ferramenta também que existe no SICOM reverter essa situação que aí o recurso ele retire esse efeito do histórico que libera a parcela para saque da família ou se for num prazo superior ao prazo estipulado para recurso que tem uma instrução operacional de recurso que regulamenta também essas ações de recurso pode ser feita a reversão de cancelamento diretamente no CIBEC e o gestor municipal do programa Bolsa Família ele tem essas informações mas se for no caso de municípios que as gestões estão mudando é importante também que fiquem atentos que observem isso e que essas informações elas podem ser obtidas no site do MDS por meio de instruções operacionais e eles conseguem fazer com que esse benefício se essa família que tem o benefício cancelado essa situação seja revertida porque de forma alguma a gente quer que famílias em situação de vulnerabilidade tenham benefício cancelado o Jorge Veloso de Curitiba ele diz assim ele é da Fundação Ação Social de Curitiba ele tem várias perguntas as famílias que tiveram a suspensão e caso não foram acompanhadas no SICOM elas terão o benefício cancelado em menos de um ano de acordo com essa nova regra não as famílias que não são acompanhadas com registro no SICOM elas vão ter evolução na suspensão gradativa porque como que ocorre agora com base nessa nova regra uma família só poderá ter o benefício cancelado depois que ela tiver um registro do acompanhamento familiar no SICOM esse acompanhamento familiar no SICOM vai ser de acordo com a avaliação do técnico responsável pelo acompanhamento da família ele pode ser de 3 meses 6 meses de 1 ano de 18 meses e aí a partir dessa data que essa família é incluída com o acompanhamento familiar quando ela tem suspensão é que a gente conta 12 meses para ver essa questão do cancelamento agora a família que nem é nem tem o registro desse acompanhamento no SICOM ela tem suspensões gradativas então ela pode ter suspensão 1 suspensão 2 suspensão 3 suspensão 4 então é importante que essa gradação no nível de suspensão ela vai identificar ela vai revelar uma situação de maior vulnerabilidade porque vai demonstrar que essa família está com dificuldade de acessar o serviço e o poder público não está agindo então ela vai demandar uma ação do poder público e ela não vai ser cancelada porque a oferta do serviço do poder público não chegou até ela então é importante que as gestões municipais conforme a Cristina já falou leiam com atenção a instrução operacional e a portaria justamente para compreender esses instrumentos em favor da família em favor da redução da situação de vulnerabilidade e só eu gostaria de acrescentar um detalhe que assim o que a gente espera com essa ação desencadeada agora com essa instrução operacional é também que não aconteça mais casos de famílias em descumprimento que não sejam incluídas inseridas no acompanhamento familiar pelos nossos pelas nossas unidades pelas unidades de assistência social por isso o ministério vai disponibilizar listas de forma periódica continuada garantindo a vigilância social dos municípios deve se responsabilizar e ficar atenta a divulgação dessas listas e liberação nos sistemas e territorializando essas listas e encaminhando aos CRAS e a gente faz um apelo que os nossos técnicos dos CRAS e CREAS se as famílias da listagem não estejam não sejam identificadas como já sendo famílias em acompanhamento pela unidade que elas desenvolvam ações de busca ativa que encontrem essas famílias façam uma escuta qualificada dessa família e logicamente a família não é obrigada a entrar em acompanhamento familiar mas para isso os técnicos precisam desenvolver estratégias para que essa família faça adesão ao acompanhamento familiar e ao apoio que o Estado está oferecendo a ela Perfeito vamos lá agora para Carina Ramos município de Mesquita no Rio de Janeiro ela é coordenadora do PBF ela parabeniza a equipe do MDS pelas mudanças nas condicionalidades e gostaria de saber realmente os prazos de bloqueio suspensão do benefício pois hoje a família em bloqueio fica 30 dias sem receber mas se voltar a cumprir recebe no mês seguinte as duas parcelas já na suspensão a família fica sem receber o benefício por 60 dias sem retorno desse benefício essas regras continuam as mesmas então a família no bloqueio ela fica 30 dias depois ela volta a receber no mês seguinte e recebe também a parcela bloqueada no caso da suspensão a suspensão ela ocorre por dois meses e a família ela fica ela não volta a receber esse benefício que foi suspenso por isso que a gente orienta para que essa família seja inserida em acompanhamento familiar para que ela volte a receber o seu benefício ou então que seja feito um recurso para que ela retorne a receber esse benefício se ela continuar descumprindo condicionalidades e só complementando também o que a Cristina tinha falado é que essa lista de descumprimento que vai ser disponibilizada no SICOM e já é desde 2009 no SICOM e também no sistema relacionado ao SUAS no registro mensal de atendimento é uma lista que tem o nome completo das famílias tem endereço tem o bairro então tem informações detalhadas para que o município ele pode receber a família por demanda espontânea mas é extremamente importante que faça uma busca ativa dessas famílias justamente para evitar essa questão da insegurança mas os prazos desses efeitos advertência bloqueio e suspensão eles são mantidos eles continuam os mesmos só viu Adriana lembrando que os técnicos dos CRAs e dos CREAs ao inserir a família no acompanhamento familiar conforme a Juliana já falou eles podem no SICOM interromper os efeitos dessa repercussão do descumprimento de condicionalidades no benefício perfeito vamos voltar aqui olha tem mais uma pergunta do Jorge Veloso de Curitiba ele diz assim caso as famílias inseridas no SICOM e se for solicitada a interrupção temporária dos efeitos elas terão seus registros limpos no SICOM a solicitação da interrupção temporária que permite com que a família tenha segurança de renda ela tem validade por seis meses então ao solicitar a interrupção temporária se ele ficar seis meses com essa interrupção a família que estava na situação de suspensão por exemplo ela volta para advertência se ela tiver um novo efeito então está correto o que ele mencionou ela tem o registro limpo se for solicitada a interrupção dos efeitos sobre o descumprimento é importante salientar isso e a interrupção temporária ela tem validade por seis meses que o técnico vai decidir para assegurar a renda da família e ela pode ser prorrogada por igual período e também conforme a avaliação do técnico responsável pelo acompanhamento da família então se ela vigorar no período de seis meses as famílias tem de fato todo o histórico de condicionalidades esses efeitos eles voltam para o início eles se reiniciam na advertência Perfeito então vamos agora para Rosineia Entre Rios em Santa Catarina ela pergunta assim cinco famílias estão bloqueadas por condicionalidades desde julho de 2012 por que não foram desbloqueadas o que fazer para essas famílias voltarem a receber o benefício aí no caso diz que elas estão bloqueadas desde julho por descumprimento de condicionalidades geralmente o bloqueio ele tem aquela validade por 30 dias depois a família é desbloqueada e se ela tem novos descumprimentos a família passa a evoluir no efeito gradativo ela passaria para suspensão então esse é um caso muito particular aí que eu não sei a gente precisaria avaliar a situação dessa família por isso a gente deixa os nossos e-mails de contato acho que até para encaminhar os NIS dessas famílias para a gente fazer uma pesquisa porque ela ficar todo esse tempo na situação de bloqueio desde julho pode ser alguma outra situação que não esteja dentro dos padrões e das regras então pode ser bolsa.familia arroba mds.gov.br peraí bolsa arroba família bolsa.familia arroba mds.gov.br mds.gov.br ou então gestor pbf arroba mds.gov.br então vamos colocar aí gente bolsa.familia arroba mds.gov.br já a gente vai pôr aí na tela para você e aí você vai poder regularizar essa situação exatamente deixa eu aqui tem uma outra pergunta ela a pessoa está sem identificação mas enfim ela fala sobre o papel do crase e ela pergunta assim ó primeiro ela define o crase depois ela diz assim o crase poderá identificar as famílias que estão em descumprimento de condicionalidade e elaborar estratégias para que as suas ações possam alcançar essas famílias inclusive na perspectiva de inseri-la no acompanhamento familiar ou no caso de situações de risco pessoal e social encaminhando para a proteção social especial a busca ativa também possibilita a identificação de ocorrências no território que poderão ser trabalhadas de forma a prevenir as novas instituições que podem refletir nas famílias na forma de descumprimento de condicionalidade imensa pergunta até porque a própria pergunta já define exatamente o papel do do cras exatamente isso veja só o acompanhamento familiar que deve ser realizado por o cras conforme eu já havia dito ele mesmo respondeu a pergunta é isso mesmo localizar a família escutar essa família que é fazer uma escuta qualificada por meio de um procedimento denominado acolhida fazer um estudo social dessa família verificar quais são as situações de vulnerabilidade e risco que essas famílias vivenciam e se for detectada a necessidade de que essa família já esteja vivenciando alguma situação de violação de direito ela deve sim encaminhar essa família para os creias se no município não tiver o creias a equipe do cras deve encaminhar para a proteção social especial do município então os creias ele o que difere basicamente o papel então do cras e do creias nessa nessa ação agora desencadeada é que o creias ele vai receber as famílias em descumprimento de condicionalidades encaminhada para os cras e também vai verificar da listagem que ele vai receber aquelas que já estão em acompanhamento pelo creias e então o creias não cabe a tarefa de busca ativa que é de responsabilidade do cras o cras é que deve conforme a Juliana disse ao receber a listagem com nome com endereço das famílias visitar essas famílias enfim e buscar ações estratégias de forma a que essa família faça uma adesão ao acompanhamento familiar meninas nós temos um monte de perguntas nosso tempo está acabando eu gostaria por favor Cristina que você fizesse suas considerações finais depois vou passar as perguntas para vocês e olha elas prometeram que vão responder tá bom então Cristina por favor então olha eu gostaria muito de solicitar quem está nos assistindo as equipes dos cras dos creias da gestão da assistência social gestão do bolsa que já comecem agora a sentar estabelecer estratégias a buscar começar já a implementar essa ação agradecer muito a todos que nos ouviram e dizer que nós vamos desencadear várias estratégias de mobilização e divulgação Juliana primeiramente agradecer ao pessoal em casa que está nos assistindo e quem participou também aqui da teleconferência gostaria de ressaltar que a proposta da instrução operacional e das mudanças na portaria porque a gente quer muito que nenhuma família do programa Bolsa Família seja cancelada pelo motivo de descumprimento de condicionalidades então essa é a nossa meta já que elas apresentam uma situação de vulnerabilidade com relação ao acesso aos serviços e para isso a gente considera que é extremamente importante que o registro do acompanhamento dessas famílias ele de fato ocorra no SICOM então o SICOM é o sistema por onde vai se materializar essa proposta que está na instrução operacional e nós de fato vamos responder todas as questões e aí eu agradeço aqui em nome do MDS a participação aqui na teleconferência e dizer que estamos à disposição e vamos responder todas as questões para quem está em casa ficar tranquilo que a gente vai responder e vamos estar mobilizados junto com os estados os parceiros da educação da saúde da assistência social nossos parceiros na gestão de condicionalidades que a gente está mobilizado para isso bom eu quero agradecer a presença de vocês obrigada por terem vindo foi um prazer espero que vocês consigam aí responder todas as perguntas e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua companhia e a parceria com a TVNBR e se você tiver alguma dúvida que não foi esclarecida é só ligar durante a semana no MDS 0800 707 2003 é sempre muito bom estar com você um ótimo dia e a gente se vê na próxima teleconferência até lá e a gente se vê